E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Amandinha. Seja bem-vinda, querida. Que prazer, Camila. Olá, bom dia. Sempre um prazer. Ah, é sempre um prazer estar com você aqui às terças-feiras e a gente sempre fazendo um conteúdo diferenciado. Pra quem tá do outro lado da telinha assistindo a gente, né? A importância realmente dessas brincadeiras. Mas hoje também aproveitando pra trazer dicas de brincadeiras e brinquedos pra brincar em família, né, Amandinha? Exatamente. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra vocês. Muito obrigada pelo convite, Camila. É sempre um prazer estar com a Camila. Sempre um prazer. Que ama brincar porque ela é uma loja diferenciada, apesar de ter os brinquedos clássicos, como Cilado, Banco Imobiliário, Caracara, que todo mundo ama, né? Todo mundo que tem criança deve conhecer esses brinquedos. Ela tem uma gama de opções de brinquedos que são pequenininhos, fáceis da gente carregar na bolsa, pra gente poder ter essa conexão com os nossos filhos, com as nossas crianças, também em outros ambientes, né? Às vezes a gente vai pra um médico, pra um consulta, às vezes em um restaurante que não tem um parquinho pra criança brincar. E aí, pra gente fazer o quê com aquela criança? Então, ter essas opções na bolsa é muito interessante, porque são brinquedos levas que a gente consegue levar pra todo lugar e vai proporcionar aquela conexão ali naquele momentinho de espera, trazer aquela interação. E, claro, todos os benefícios que o brincar nos proporciona, né? Toda a questão da conexão com o seu filho, a leveza que o brincar traz pro nosso dia a dia, a alegria de brincar. Tudo isso proporciona, ali naqueles momentos, com o brinquedo, com a brincadeira, todos esses benefícios, né? Que a gente traz pra criança e pro adulto que brinca junto, né? Com certeza. Porque brincar faz toda uma conexão, né? Exatamente. Então, assim, o brincar livre, o brincar de diversas formas, você, por exemplo, é psicóloga, né, Amanda? E você sabe realmente da importância dessas brincadeiras, mas também da importância da gente entender que cada fase da criança é uma fase diferente. A gente precisa respeitar cada fase delas, né? Estava falando aí no início da nossa conversa aqui sobre essa questão do uso das telas. Inclusive, a recomendação, né, é que as crianças, elas tenham até, até os sete, é Camila? Dois anos. Até os dois? Até dois anos é zero tempo de tela. Zero tempo de tela, né? Então, essa é a recomendação. Isso. Até dois anos, zero tela, gente. Então, o máximo que as mamães, os papais, né, as famílias, as vovós, os vovôs, porque geralmente cuidam... Toda a rede de apoio, né? Toda a rede de apoio, ela possa oferecer para aquele bebê ali até os dois anos de idade tirar essas telas, vai ser bem melhor. Porque assim, eu fico muito estarecida, você falou de restaurantes, né? Ah, vai ali no restaurante, não tem um parquinho, alguma coisa para a criança se distrair. Mas eu estou vendo muito, até porque eu vou muito mais para restaurantes que tenham crianças, porque o meu enteado é uma criança de 11 anos. Então, a gente sempre que vai para algum lugar, a gente procura ir para algum lugar que realmente tenha as brincadeiras. Mas eu fico muito estarecida, porque eu olho assim para as mesas e eu vejo muita criança pequenininha já com o celular na mão. E eu fico tão assim, é tão interessante, gente, que criança bebezinha assim, pequenininha, um aninho e pouco, ela já tem até o dedinho para fazer assim com o celular. E quando o pai ou a mãe tira, é uma confusão, é uma gritaria, é um choro muito grande, né? Então, é preciso se ter essa consciência, né, Camila? É, é sim. E até porque nesse momento do restaurante, nesse momento que você está com a família, é o momento de conversar, é o momento de saber como é que foi o dia, é o momento de buscar um brinquedo e permitir aquela conexão, família, né, pai, mãe, filho, perceber como é que, como é que está a criatividade, imaginação daquela criança, estimular os seus conhecimentos, como que pode ser uma contação de história, como pode ser jogar o jogo da velha. Então, assim, é nesses momentos que a gente está só com nossos filhos, seja em casa, na viagem, no restaurante, acho que a gente tem que aproveitar para uma maior conexão familiar, né, e um conhecimento das partes, né, Amanda? Exatamente. Um dos maiores institutos de pesquisa sobre brincar, o National Institute for Play, ele tem um pesquisador que eu gosto muito dos estudos dele, Stuart Brown, e ele fez um estudo muito interessante que ele aponta que o brincar está diretamente relacionado à sobrevivência de uma espécie. Então, assim, quando a gente para para pensar na profundidade dessa pesquisa, se eu paro de brincar com os meus filhos, se eu paro de proporcionar momentos de brincadeira com uma criança, qual é o futuro da nossa espécie? É bem mais longe, é bem mais profundo. E esse momento, assim, o dia a dia de todo mundo é corrido, sabe? Pais e mães trabalham muito. E o tempo parece que está passando mais rápido. É, eu acho que o relógio está mais... Eu sei o que está acontecendo com o tempo, mas está voando. Sempre que eu atento famílias, caro-lhe dizer assim, ah, mas eu não sei brincar, mas eu vou parar, eu tenho que parar de fazer tudo. Eu vou ter que sentar no chão. Sentar no chão para brincar. Você não precisa parar a vida para brincar, é justo o contrário. Quando você entende que o brincar faz parte da necessidade de desenvolvimento de uma criança, igual faz o alimento, igual faz o banho, igual faz a troca da fralda, aquilo ali entra no seu contexto que naturaliza. E aí esses brinquedos, eles ajudam muito nesse processo inicial de conexão, de você tomar gosto pelo brincar e depois a brincadeira vai surgindo de tudo. É da mão, é da folha que está no meio do caminho, é do saleiro na mesa do restaurante. Eu lembro que eu brincava tanto com o Augusto, com os palitinhos do restaurante, construindo coisas. Aqui tem até um brinquedo dos palitinhos. Exatamente, eu sei, a Camila tem um brinquedo dos palitinhos. Um brinquedo dos palitinhos. Meu Deus, eu fazia isso. Gente, olha, o brinquedo dos palitinhos, né? E portátil, pequenininho, quando a gente carregar na bolsa. Inclusive a gente trouxe aqui muitas opções, né, Camila? Isso. E a gente ainda levando essas opções realmente de, deixa eu botar assim, olha que linda, ó. Tá vendo? Então, são muitas, muitas formas que a gente tem realmente de brincar com as crianças, né? Isso, são muitas formas. E então, quando, aproveitando o gancho que a Amanda estava falando, quando a gente torna isso rotina, o brincar faz parte da rotina, você sabe que naquele dia, naquele momento, é o seu momento de estar brincando. Então, eu vou brincar com o que é hoje? Ah, hoje eu tenho uma tinta, hoje eu tenho um jogo. Ah, hoje eu vou fazer uma viagem, eu vou levar esses jogos portáteis. Então, assim, o brincar faz parte da rotina do seu dia a dia com o filho, né? Então, a partir disso, se torna mais leve. Exatamente. Se torna menos pesado, né? E é muito interessante, porque cresce, a relação cresce, a relação floresce e tudo vira uma brincadeira. Outro dia, eu estava conversando com a Camila sobre quando as crianças crescem. A gente tem uma tendência natural de parar de brincar. Ai, nem fala, os nossos filhos crescem. Crescem. A gente sente uma saudade tão grande. A Carla está com dois grandões já, né? Nossa, nem me fala. Passa rápido. Passa rápido. Os meus já estão com oito e quatro, né? E aí, eu comparando o Augusto hoje com oito, um dia desse ele tinha quatro, um dia desse a Luísa tinha nascido. Então, é tudo muito rápido. E a gente tem uma tendência natural, à medida que eles crescem, de ir diminuindo esse brincar. Então, assim, é muito interessante esses jogos que resgatam. O Banco Imobiliário é um jogo da nossa geração. Imagem Ação é um jogo da nossa geração. Trazer isso para eles e não perder isso. Eu sei que os jogos eletrônicos estão, é da geração. Não é que você vai proibir seu filho de oito, dez anos de ter um videogame, de estar jogando no celular. Mas é ter também outros... É, a tecnologia é muito importante. Agora a gente precisa ter essa consciência. E até para o social, os coleguinhas vão brincar daquilo, vão falar do jogo eletrônico. Seu filho não sabe de nada de um jogo eletrônico, ele, de certa forma, vai sofrer uma exclusão social. Vai sofrer ali um bullying, né? É. Mas é o que eu digo. É encontrar um equilíbrio. Então, a gente ter em casa disponível os jogos que trazem esse momento, ter um momento em família. Às vezes, um pai que vem pouco em casa, que trabalha muito. Juntar isso no fim de semana. Os irmãos. A gente hoje também tem um movimento muito cada filho em um quarto. Os irmãos não se encontram, cada um estudando para um lado. Então, o jogo, o tabuleiro, ele traz esse encontro das famílias, né? Desliga a televisão, bota o tabuleiro no chão da sala e vamos jogar em família. E os irmãos mais velhos precisam ter essa conexão, mesmo que a diferença de idade seja grande. Sim, sim. De que possa realmente ter essa interação, né? Porque as crianças, elas se espelham nos irmãos. Então, é uma felicidade muito grande. Por exemplo, a minha filha faz faculdade de medicina e ela sai, ela estuda de manhã e à tarde. Meu enteado sai da escola ali. Ele sempre gosta de brincar depois da aula, estuda à tarde. E ela disse, ó, mãe, eu tenho que pegar o Arthur Neto, porque já chega aquela coisa. A minha irmã veio me buscar na escola hoje. Minha irmãzinha. Já é diferente, né? O meu irmão veio, vai brincar comigo hoje. Vamos almoçar, vamos isso, vamos aquilo. Então, assim, essa relação da família em casa, independente da idade dos filhos serem maiores ou menores, ela é muito importante. Uma brincadeira, tá? Então, assim, eu vou passar, vou lá na brincar, vou comprar um brinquedo e hoje eu vou jogar com o meu irmãozinho, com a minha irmãzinha. Vou sentar o pai, a mãe, a família, os avós. Olha só, a gente fala muito sobre essa questão do cognitivo, que é importante a gente estar, né? O tempo todo. A gente fala, por exemplo, hoje a gente não está falando, só saindo um pouquinho da pauta, mas ao mesmo tempo também trazendo a questão do idoso para dentro da brincadeira, porque os vovôs, as vovóis, eles amam brincar com seus netinhos. E eles precisam desse estímulo, né? E eles precisam desse estímulo, né? E por que não fazer esse estímulo em família? Tornar aquele momento, o momento de brincar livre, da brincadeira. Você trouxe aqui, por exemplo, Camila, algumas opções de brincadeira. O estope, por exemplo, é uma das brincadeiras mais legais para fazer com amigos e família, Sim, que é conhecido como a dedonha, né? A dedonha. A dedonha, você vai, isso para você brincar num carro, numa mesa de restaurante é muito legal. A casa do tesouro. Existe o jogo, né? O jogo que é o estope. O estabeleiro, que aí você estimula a parte da escrita, né? Todo aquilo. Mas o bom do estope é isso, é que independente de você ter o jogo, é basta duas mãoszinhas ali e contar letras. Aí quando você traz, por exemplo, um banco imobiliário para um jogo, você traz toda uma memória afetiva, né? Da mãe, às vezes da avó, do avô que brincou. A gente tem esse jogo lá em casa, a Eloísa fez quatro agora, né? E o Augusto já tem uns dois anos que ele tem esse jogo. E é muito interessante isso que você falou da conexão entre os irmãos. Não é um jogo para a idade da Eloísa, mas ela joga com a gente. Ela sentou no meu colo, no colo do pai, e aí ela já vai vendo os números. Ela não sabe que é cinco reais, mas ela reconhece o número cinco. Já vai separando o dinheiro, jogar o dado, contar. E tem essa questão também de não se sentir isolada. Ela é como se fosse excluída, ela faz parte. Mesmo que ela não esteja entendendo nada, ela está ali brincando. Exatamente. E ela já está aprendendo, né? A gente dá um pininho para ela, ela escolhe a cor dela, ela sabe contar, então vai ali. As regras são flexibilizadas para ela, mas para ela fazer parte daquilo. Então é um momento de interação de toda a família. Temos a caça ao tesouro. Isso, caça ao tesouro é interessante, muito interessante. As crianças hoje foram para a escola e já saíram combinando com os vizinhos, que hoje à tarde tinha caça ao tesouro. Então, assim, faz os bilhetinhos, esconde no condomínio e eles vão procurar, né? Eles criam a brincadeira. Como é? Gera uma criatividade, imaginação, interação. Criatividade, planejamento. Muito grande. Eu estou vendo aqui, jogo de mímica. Ah, eu amo jogo de mímica. Estimula a expressão facial, a linguagem não-verbal, todo o desenvolvimento corporal. O Ludo, você brincou de Ludo. Ah, brinquei muito. Nossa, muito lindo, muito lindo. Todo de madeira, que coisa linda esse brinquedo. Lindo demais. E esses jogos em latinha que trouxemos, né? Ele é muito para você ter junto do carro, na bolsa da criança, que ele permite o quê? E você levar, de uma forma compacta, aquele brinquedo para todos os lugares. Eu amei esse, Camila, porque eu tenho ele grande. Eu não conhecia ele em miniatura. Então, assim, para carregar para todo lugar. Isso. E aí você consegue brincar em todos os outros ambientes. Esse é a mini vareta, né? É a mini vareta. É a mini vareta, gente. Ela é perfeita. E aí você vai tirando ele na argola. Ele vai ter uma argolinha e você vai tirando sem permitir que caia, sem deixar cair. E aí você vai tendo jogos como o Double, que é esse círculo... É um pega-pareta. É um pega-pareta. Só que é um pega-pareta moderno, tá? Então você vai tirando, ó. Você vai tirando por cores. Quem derrubar a galinha... E aí quem derrubar cai. É o moderno, né? Antigamente. E esse aqui é o conhecido Genga, né? Que é da Blocos. Então, assim, ele permite... E brincadeira em várias idades e também de vários modelos. Tem essa forma tradicional que você vai tirando e reposicionando as peças, não deixando que ele caia. Como também tem diferentes formas de empilhamento. Então a criança brinca de todos os modelos. E lá em casa ele vira castelo, ele vira pista, ele vira dominó especial um do lado do outro. Então, assim... Lá em casa também ele vira tudo. Vira tudo. A cidade, o castelo... E esse aqui que é interessante quando a gente fala em brincar junto também, porque esse aqui, ele tem possibilidades de montagens das peças. Ele vem com gabaritos, né? E ele vem com estrelinhas que dizem. É uma que é mais fácil, duas intermediária e quando tem três estrelinhas é o mais difícil. Então o pai pode sentar ali junto do filho e ir tentando montar. Quem consegue montar primeiro? Então tem os desafios, né? Baseado de acordo com a capacidade de cada um. Eu adoro essas plaquetas, porque elas são desenvolvidas aí com a tecnologia que elas se equilibram. Sem ter um ímã, sem ter uma conexão. O Augusto já construiu uma torre Eiffel com essas plaquetas. Gente, é maravilhoso. Então assim, a gente inclusive tá recebendo várias mensagens aqui. O Ítalo, o John, tá dizendo aqui pra mim no nosso retorno. Tem muita mamãe, muito papai assistindo aí o nosso programa. Muita vovó também. Ah, vovó sempre. As vovós amam, os vovós amam também brincar com seus netinhos, né? Então vamos estimular cada vez mais as brincadeiras. Pra quem tá perguntando onde encontrar esses brinquedos aqui, né, Ítalo? Não tô pedindo um telefone, então eu vou colocar o telefone da Brincar aqui pra vocês. Tá aí, ó. A gente tem duas lojas pra te atender. Tem uma da Nossa Senhora de Fátima e tem a outra ali na Ilhotas. Ali é a Higino Cunha, né? Higino Cunha, 865. Sim, pronto. Na Higino Cunha. Inclusive, o Ítalo colocou aí o QR Code na tela, tá? Você pode apontar o teu celular diretamente pra esse QR Code, tá? Você fala direto com a equipe. Vai na loja também, porque... Ah, eu não sei qual comprar, por exemplo. Você aí tem muito aniversário pra ir, faz o seguinte, dá de presente de aniversário, sabe, lá em casa, se o Arthur não é todo aniversário que vai, eu vou lá na Brincar e já escolho o presente. Quando eu não tenho muito tempo, gente, o que é que eu faço? Eu já entro em contato com o WhatsApp, é automático. Eu falo com as meninas, ó, o aniversário, qual a idade da criança? Qual a idade? Eu já cheguei a levar pra... Facilita, né? É facilita. Aí eu já entro em contato com as meninas pelo WhatsApp, já faz ali rapidinho a compra. Eu passo lá e só pego. Ótimo. Porque hoje a vida da gente é muito corrida. E as meninas deixam no carro. Deixam no carro, hein? Deixam no carro. Então, assim, você não perde nenhum tempo, assim. Ah, porque eu tô... Porque às vezes a gente também fica no... Já sai direto pra ir pra um aniversário atrasada. Não tem o tempo e aí... Ai, o tempo vai passar. Olha, gente, já aconteceu de eu ter um aniversário do Arthur Neto pra ele ir em cima da hora, eu já não sabia mais o que fazer. Acontece muito isso, né? Porque a criança vai pro aniversário e não tem como. Então, é sempre bom vocês anotem logo esse telefone aí, esse WhatsApp aí da Brincar. Já deixa aí anotado, tá? Porque é importante realmente esse estímulo. Outra coisa, o precinho lá também é ótimo, viu, gente? Você compra brinquedo de todos os preços, pra todas as idades, né? Então, assim, a diversidade, você vai comprar brinquedos realmente que fazem a diferença. Eu super recomendo pra vocês, tá certo? Então, já fica aí essa dica. Obrigada. Volta sempre. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer recebê-la. Prazer te receber aqui também, viu, Camilinha? Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. Tchau. Tchau. Tchau.